Oi, que eu sou de Bois, aqui do Bão Destrói, mano, e galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, galera, uma coisa aqui que eu acabei vendo, que sim, galera, me chamou demais a atenção, que simplesmente um grupo do Roblox foi banido, e sim, galera, foi por coisas que a pessoa, né, acabou fazendo fora do Roblox, na vida real, praticamente, cara, mano, tenho certeza, mas tudo que você quer saber o que tá acontecendo, então, calma lá, assista o vídeo até o final, beleza? Bom, galera, o que tá acontecendo é o seguinte, olha só o que o Jay acaba falando aqui no Twitter, podemos dar adeus ao Starblox Café agora, eles foram banidos porque o proprietário, né, Stars, estava usando exploit, né, pra você que não sabe o que é exploit, é simplesmente, parece que é hack, né, enfim, olha só, né, a gente pode tá vendo aqui print, né, pra gente ver ali, né, eles confirmando ali, né, arroba everyone no Discord, Starblox, é, foi para sempre, já era, acabou, Eu fui banido por usar exploit, né, Stars fala ali, né, o outro cara ali dá risada, rip Starblox, enfim, né, cara, mano, que notícia triste, você deve tá se pensando assim, meu Deus do céu, coitado, por que que eles acabaram perdendo o game, o que que aconteceu, cara? Muito simples, galera, muito simples, tá? Pra você que não sabe, o Starblox Café era esse jogo aqui, cara, não sei se você já chegou a jogar ele, não sei se você já viu esse jogo, não sei se você já fez alguma coisa nele, cara, eu não sei, beleza, mas ele é bem famosinho até, Tem 3 milhões de visitas, beleza, cara, e mano, simplesmente, se você clicar aqui no grupo, olha só o que acontece, esse grupo foi bloqueado, cara, olha só, que notícia triste, né, você deve tá pensando, meu Deus do céu, Por que que aconteceu isso? Eles acabaram perdendo praticamente todo o game deles, não tem nem como, mas eu acho que eles editaram, porque o grupo foi bloqueado, agora já era, cara, não é tão triste quando você sabe da história, galera. O que acontece é o seguinte, cara, olha só o que que o RTC acaba falando aqui no Twitter, drama, recentemente o grupo popular no Roblox chamado Starblox Café foi chamado por vários usuários desenvolvedores, É, enfim, nessas declarações e documentos mencionam os proprietários e funcionários fazendo questionáveis aos usuários, alguns contendo, pedindo, né, aquela palavra com N ali, para rankings, cara. Então, simplesmente, galera, as pessoas desse Starblox Café, elas faziam o que? Meu Deus do céu, mistura, o que que elas faziam? Elas iam lá na pessoa e falavam assim, Olha só, você quer, por exemplo, ser proprietário daqui, você quer mandar no restaurante, você quer mandar no Starblox Café, faz o seguinte, me manda aquela palavra com N, Que eu não vou tá falando aqui, porque eu te dou esse ranking, cara. Olha só que bagulho, mano, que não, pelo amor de Deus, cara. É, mano, é cada coisa que me aparece aqui, galera. E sim, esse negócio aqui, já faz tempo, né, o Roblox, ele não tinha feito nada, nada aconteceu, não tava acontecendo nada, Até que, de repente, né, mano, o Roblox vai lá e exclui de vez o grupo, mano, simplesmente até banha a conta da criadora, que já já vou mostrar pra vocês. Tinha até um Dominus, galera, Dominus Infernos, valendo muito Robux, e ela simplesmente perdeu por conta disso daí, cara. E sim, você deve tá falando, ah, mistura, ele só fazia isso, cara, só fazia, meu Deus do céu, cara, você, eu não sei porque você vai falar isso, mas enfim, Eles também fazia aqui, eles também escamava as pessoas, eram racistas e etc, esse etc aí que quebra tudo, cara, meu Deus do céu, eu tenho até medo, velho. Tem até um documento do Google ali, meu Deus do céu, gigantescamente gigante, cara, mas tá aí, galera, isso daí é só um resumo do que eles faziam, Pelo amor de Deus, hein, cara, é óbvio, né, que eles, nossa senhora, cara, é, cada coisa que eu vejo, cada, mano, cada dia tá piorando, galera, cada dia tá piorando, Eu tô até com medo do que que eu vou ver amanhã, eu tô com medo, eu confesso pra vocês do que que eu vou ver amanhã, cara, mas tá aí. Aí o Roblox foi lá e fez o quê? Catou, catou o grupo, mano, agora eu quero ver pra esses caras mexer no jogo deles, galera. Bom, né, galera, pra você que quer saber, né, quem que era a criadora do grupo, né, não sei agora se é homem ou mulher, mas tá aqui, é aqui o nome dela, beleza, Your Starblocks Dev, velho, e é o seguinte, galera, se a gente vem aqui no Holymons e dá uma pesquisada nessa conta, né, Olha aqui, em players, no caso, né, meu Deus do céu, nem sei o que eu tava fazendo aqui, olha só quanto que essa conta valia, Óbvio que hoje em dia ela não vale nada, porque, né, a conta foi excluída, deletada, olha só, 9 milhões ela valia, cara, o rap dela era de 3 milhões, E vocês sabem por quê, galera? Porque ela tinha simplesmente esse Dominus, ah, você acha que ela tinha, será, mano, não sei, enfim, Mas falaram que ela tinha um Dominus Infernos, galera, e pra ela conseguir aquele Dominus Infernos, velho, Eu não vou nem explicar aqui como é que ela conseguiu aquele negócio, porque também é negócio chegado bem, sei lá, velho, é bizarro, mano, É tudo bizarro nessa coisa, cara, pelo amor de Deus, mano, mas tá aqui, olha só a conta dela, né, galera, a gente pode estar vendo aqui, Olha só, né, Big Dominator, Dominator, olha só o tanto de badge aqui que ela já tinha conseguido, né, Eu aqui não aparece nenhum item, né, porque o item foi de junto com a conta dela, muito interessante mesmo, Mas é óbvio, tá, galera, que eu uso extensão aqui no Roblox, cara, então vamos tentar dar uma olhada no perfil dela aqui de Contente Deleted, tá, cara, Vou tá habilitando aqui a opção no Roll Gold, galera, vamos tá chegando aqui e vamos tá vendo, né, como é que era o perfil dela, velho, Aqui, galera, ó, vamos ver aqui usuários banidos, ok, olha só, vamos colocar aqui o username, beleza, vamos ver se vai aqui certinho, beleza, foi, galera, Olha só, né, a gente pode ver, tem até o Discord aqui, meu Deus do céu, tem até, eu não vou chamar isso aqui nem, 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 enfim, galera, Não recomendo vocês também chamar, olha só os nomes aqui que ela tinha, meu Deus do céu, velho, era uma conta realmente rica, tá, galera, Era uma conta incrivelmente incrível rica, tá, velho, a gente pode ver aqui todos os grupos que ela estava, né, olha só o tanto de Starbucks aqui, Meu Deus do céu, existe muito grupo do Starbucks, cara, eu não sabia que era tão grande assim, cara, a gente pode tá vendo aqui também, né, Olha só, né, esses negócios aqui que aparecem, né, a última vez online em dois dias, enfim, ela jogava aqui esses jogos, A gente pode ver também os amigos dela aqui, né, bem interessante também, e aqui, né, as creations dela, que bem provável que deve estar o Starbucks Café, Meu Deus do céu, tem um Starbucks Café aqui que eu nem sabia que existia, vamos só ver se ele foi Contente Deleted, galera, Ó, não, o Starbucks ainda funciona, cara, interessante, ainda interessante, ainda funciona, enfim, né, A gente pode ver que ela era muito, mano, tinha muito seguidor, 173 mil, tá, galera, era muito seguidor mesmo, Os itens aqui também que ela tinha, cara, infelizmente foi tudo de F, galera, poderia ser até seu esse item, quem sabe, cara, Mas simplesmente foi deletado, cara, triste, mano, triste saber que esses itens limited foi deletado por conta disso tudo, Mas enfim, né, galera, no entanto, o vídeo é ficando por aqui, beleza, cara? Mano, se você não entendeu o que aconteceu, cara, velho, é sério, ver hoje o vídeo de novo, porque, velho, explicar esse negócio aqui, Cara, é basicamente o seguinte, galera, deixa eu explicar melhor pra vocês aqui, simplesmente, Starbucks Café foi deletado, Algumas pessoas ficaram tristes, né, enfim, né, outras deram risada, outras comemoraram, e tá certo quem comemorou, tá, galera? Porque o que os caras faziam era, mano, não tem, não, não, isso aqui, pelo amor de Deus, tá, galera? O que a galera fazia, porque, mano, pra quem não sabe, esse jogo funcionava da seguinte forma, Você entrava no grupo, tinha vários ranks, e sim, você podia comprar com Robux, Você podia, por exemplo, trabalhar lá, começar desde o zero, e trabalhar tudo certinho, Ou então, eles chegavam pra você e falavam assim, me manda a palavra que começa com N, E eu te dou um rank superior, simplesmente assim, de graça, cara, olha só, meu Deus do céu, cara, É, mano, nojento isso aqui, tá, galera? É nojento, pelo amor de Deus, é cada coisa que acontece, E sim, coisa fora do Roblox, Roblox ficou de olho, Roblox viu, pá, tomou, mano, tomou o ban, e já era, galera, Bom trabalho, Roblox, bom trabalho, Roblox, eu espero realmente que esses caras aí não voltem muito bem pro Roblox desse jeito, Eu espero que eles aprenderam a lição deles, tá, galera? Roblox devia fazer mais algumas coisas com eles, porque, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui, É, mano, bizarro, tá, galera? É bizarro falar que é bizarro, porque é bizarro mesmo, tá? Mas tá aí, queria mostrar esse negócio aqui pra vocês, tá, galera? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Robux ou Premium, velho, Só basicamente clica aqui, clica aqui, e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito, Clique em ADD, e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai tá me ajudando demais, beleza? Tchau, tchau, tchau!